Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, canal 13.2. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Oposição move a ação na justiça contra a reeleição da atual mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor-geral da Câmara que vai falar sobre este assunto. A energia elétrica vai ficar mais barata com a redução do ICMS. E estão abertas as inscrições para o projeto Colônia de Férias. A Casa do Trabalhador encerra a semana com mais de 150 oportunidades de emprego. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para esta sexta-feira. Bom dia para você. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Mais um dia de interdição aqui na Avenida Clodoaldo Garcia para obras de interligação de rodovias. Já, já, eu trago essa informação. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. Olha só, Ana. No final da manhã de quinta-feira, uma menina de oito anos provocou um verdadeiro corre-corre no shopping popular. Daqui a pouco eu explico o que aconteceu. Tá certo, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Beatriz Benedetti. Bia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, telespectadores do RCN Notícias. A prefeitura aqui de Três Lagoas, junto com a Secretaria de Cultura, estão oferecendo cursos gratuitos durante esse período de férias de música. Então, se você quer saber mais, fica ligadinho. Combinado, Bia? Já, já, teremos também o Henrique Neto com seu destaque. Já, já, o Henrique Neto vai trazer informações ao vivo a respeito daquele empresário, de um treinador de futebol que atirou contra um árbitro aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, todos os detalhes deste caso. Seis e trinta e quatro agora? Seis horas e trinta e quatro minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol sem nuvens durante o dia e com o tempo aberto durante a noite. Além disso, em alguns municípios deverá ocorrer apenas um aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. É, gente, pois é. E não tem previsão, então, de chuva para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas, né? Continua aí uma temperatura seca, clima seco aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. E daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar a respeito do tempo seco, né? Dos transtornos que o tempo tem causado aqui em Três Lagoas. Porque nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega com informações importantes para a gente agora a respeito do trânsito de Três Lagoas, viu, gente? Porque, atenção, você que passa aí pela Avenida Clodoaldo Garcia, pela Avenida Filinto Miller, parte dessas duas avenidas, vão estar interditadas hoje. Vamos ao vivo lá para Clodoaldo Garcia e para Filinto Miller, onde está o Rodrigo Lucas? Rodrigo Lucas, bom dia para você. Esse trecho vai estar interditado hoje? Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta sexta-feira. Pois é, nesta manhã de sexta-feira, esse trecho onde nós estamos, né? Que é o cruzamento da Clodoaldo Garcia com a Filinto Miller, estará aí interditado para a realização de interligação de avenidas. Um projeto que a Prefeitura vem fazendo em parceria com a CEINTRA, que é a Secretaria de Infraestrutura e Transporte de Três Lagoas. Portanto, você motorista que está acompanhando o RCN Notícias pelo rádio, muita atenção. Como você pode ver aí na imagem do EDES, de acordo com o secretário da pasta, a equipe vai realizar essas obras, então, de encontro da avenida. E, claro, né, projeção desses trabalhos aí para a realização dessa interligação. E há expectativa para que esses trabalhos terminem ainda no período da manhã de hoje. Portanto, ainda no período da manhã desta sexta-feira. Como você pode ver aí, o pessoal trabalhando, já chegando por aqui, muitos maquinários aqui, os agentes de trânsito, inclusive, estão aqui no local fazendo a orientação dos motoristas que passam pela região. E, claro, né, que a CEINTRA, os agentes, pedem atenção de você motorista, você motociclista, ciclista, inclusive você pedestre, né? Porque tem maquinários aqui na pista, né? E, claro, que a interditação, ela vai ser leve, né? Só para você ter uma noção, você que está acompanhando a gente, para você que está trafegando nesse momento pela Filinto Miller, o acesso mais rápido, você vai pegar aqui a Oscar Guimarães ou pela Angelino Tebet, né? Nesse cruzamento aqui interditado, para facilitar para você, vem pela Filinto, né? Acesso Oscar Guimarães ou Angelino Tebet. Para você que vai sentido ao cemitério, tá? Nossa Senhora Aparecida ou Oscar Guimarães, são as vias de fluxo aí mais rápido para você. Claro que a gente pede muita atenção do motorista, porque essas obras, elas estão acontecendo. Ontem, inclusive, nós falávamos sobre isso, sobre essas obras, né? Sobre a interdição dessa via. Então, você que está acostumado a passar aqui pela Filinto, com a Oscar Guimarães, muito cuidado, muita prudência. Volto a dizer, os maquinários estão aqui na pista, o pessoal está trabalhando aqui, para logo, logo, ainda no período da manhã, liberar esse trecho da avenida, para liberar o trânsito, né? O pessoal do trânsito, né? Da Ceintra, estão por aqui, estão organizando o trânsito. Então, muita prudência, cuidado para você. São obras, né, Ana? São melhorias que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, para que os motoristas tenham a maior rapidez, para que o fluxo de veículos fluam com maior rapidez aqui nesse trecho da avenida Filinto Miller, cruzamento com a Clodoaldo Garcia. Ana, volto com você. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Então, atenção, gente, esse trecho da avenida Filinto Miller, Clodoaldo Garcia, será interditado hoje, tá? Vai ficar interditado, por conta dessas obras de intersecção e pavimentação da avenida Custódia Andris. Esta região da Noroeste do Brasil, da NOB, está recebendo aí várias obras, né, de infraestrutura, novas vias de acesso sendo construídas, já foi pavimentada ali, tá ficando bem bacana essa região da cidade. E ali também vai ser feita uma rotatória alongada, inclusive, para quem vem da avenida Rosário Congro, sentido hospital, Lagoa Maior, ali você vai conseguir ter acesso direto, né? Vai ser feita uma obra ali para que as pessoas não precisam mais ir lá na Paranaíba, né, fazer o contorno para seguir pela Aparício da Silva Camargo. Então, vai fazer uma ligação da Rosário para Aparício da Silva Camargo, dando acesso para Lagoa Maior. Então, é importante que os motoristas tenham cautela, cuidado ao trafegar por esta região da cidade que está em obras, né? A gente está vendo aí para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens, né, do nosso cinegrafista Edson Carlos, mostrando como que está aí esse trecho da Avenida Clodoaldo Garcia com a Avenida Filinto Miller. A gente vê maquinários, né, os trabalhadores, as equipes já estão aí nas ruas da cidade iniciando as obras, né? O pessoal começa bem de manhãzinha já com todo esse trabalho e segue aí ao longo do dia, por isso que esse trecho da Avenida vai estar interditado nesta sexta-feira. Então, atenção, você que vai cruzar por esta região da cidade, a região da Esplanada, da Noroeste do Brasil, né, vai ter um pouco de transtorno aí por conta dessas obras, mas, né, por uma melhoria aí mais adiante, obras importantes aqui na nossa cidade. Seis horas e quarenta e um minutos agora, seis e quarenta e um, a gente muda de assunto agora para falar, gente, de uma criança que estava sem acompanhante, sem companhia ontem no Shopping Popular. ontem à tarde, inclusive, nós recebemos aí inúmeras ligações, as pessoas dizendo que tinha uma criança no camelódromo, lá em frente à Lagoa Maior, que essa criança estava sozinha, que depois teria aparecido um senhor, essa criança teria saído correndo, muitas pessoas estavam preocupadas com essa criança que estava ali. O Israel Espíndola esteve por lá, porque essa criança, inclusive, foi levada para o Conselho Tutelar e o Israel Espíndola conta para a gente sobre essa criança. Oi, Ana, muito bom dia, bom dia a todos. No final da manhã de quinta-feira, um pequeno tumulto ali aconteceu no Shopping Popular aqui de Três Lagoas. Isso porque uma criança de oito anos estaria perambulando ali no local, ali, sem estar acompanhada dos pais. Por volta do meio-dia de quinta-feira, uma senhora ligou aqui para o Conselho Tutelar comunicando que havia uma menina brincando sozinha no parquinho da Lagoa Maior. Por volta de uma da tarde, comerciantes do Shopping Popular ligaram aqui novamente para o Conselho Tutelar comunicando que essa menina estaria andando ali no shopping sem a companhia dos responsáveis. Uma guarnição da polícia militar foi acionada para conter essa menina e não deixar que ela escapasse. O conselheiro, então, foi até o local, reconheceu essa menina, isso porque não é a primeira vez que ela escapa de casa e vai passear aí pelas ruas de Três Lagoas. É uma menina, tem oito anos e ela tem déficit cognitivo. Ela conversa, responde, mas aí tem esse pequeno transtorno. Ela mora no bairro Interlagos com a tia-avó que cuida aí de uma mãe que é acamada. Inclusive, de acordo com as informações que obtive aqui no Conselho Tutelar de Três Lagoas, uma audiência está prestes a acontecer agora ainda no mês de julho, entre o pai dessa menina de oito anos e a tia-avó para definir com quem fica a guarda desta criança. Ana Cristina, volto com você nos estúdios. Está certo, Isael, obrigada pela tua participação. Estão explicado, né, gente? A criança, ela tem necessidades especiais, uma criança que requer atenção. Então, tudo resolvido, explicado sobre esse caso. agora são seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Agora, em a pouco, nós falamos da previsão do tempo, né? Não tem previsão de chuva para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas, mas, gente, tem previsão, inclusive, de frio a partir de amanhã aqui em Mato Grosso do Sul, hein? A previsão é de que os termômetros despenquem, A temperatura caia a partir de amanhã aqui em Mato Grosso do Sul. Em algumas regiões do estado, tem mínima prevista de nove graus, inclusive, mais para a região sul, que é mais frio, mas aqui para Três Lagoas também tem previsão de friozinho para esse final de semana. E, além do frio, gente, a gente está vivendo aí com o problema da estiagem, né? Muito seco, muita poeira, tempo tem castigado a população. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre esse período de estiagem e os transtornos que tem causado. Seja um tereré ou até mesmo a água de coco, vale tudo para aliviar a onda de calor e tempo quente que está fazendo em Mato Grosso do Sul. Goiás, Tocantins, Distrito Federal e algumas áreas do estado são regiões onde predomina uma massa continental de ar seco que atua bloqueando a chegada de chuvas vindas do norte, sul ou litoral. De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, o estado do Mato Grosso do Sul está sobre a influência de uma massa de ar seco desde o mês passado, o que influencia diretamente no clima registrado em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul está sob a influência de uma massa de ar quente e seca desde 18 de junho, ou seja, estamos com estiagem forte, com umidade relativa baixa, as temperaturas acima dos 30 graus, algumas variações na velocidade do vento provocando poeiras em alguns pontos das cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Esta semana nós temos a chegada de uma nova frente fria trazendo aumento de umidade, nebulosidade, possibilidade de chuva que pode ser de baixo volume ou até sem chuva provocando nevoeiros, umidade relativa próxima de 100% que pode prejudicar a visibilidade nas estradas. O principal cartão postal de Três Lagoas está sim desaparecendo e o cenário até setembro deva ser este. De acordo com o INET Instituto Nacional de Meteorologia relacionado a isso a umidade do ar também será muito baixa o que levanta uma preocupação quanto à saúde dos Três Lagoenses. O Claudio é adepto do tereré bebida típica do sul matogrossense e neste calorão ele faz uso diário da bebida. Claudio estou vendo aí que você está tomando um tereré para dar uma amenizada nesse calorão, é isso? É isso aí, a gente sempre vem aqui toda tarde tomar um tererézinho hidratar o corpo e distrair a mente aqui também é muito bom. Só assim para aliviar esse tempo tão seco que está fazendo aqui em Três Lagoas? Exatamente, só assim para dar uma aliviada nesse tempo. Você costuma tomar tereré sempre? Todo dia, de manhã à tarde a gente sempre toma tereré. Você percebe que isso ajuda? Ajuda bastante. Já o Rogério prefere uma água de coco natural. Rogério, eu estou vendo que você está tomando uma água de coco aí. para amenizar esse calorão só água de coco, né? De coco ou se não uma bem gelada se não não ameniza. Você acha que tomando água de coco vai melhorar 100% aí? Quase 100%, já dá uma refrescada e meia. O que você acha desse calorão todo que está fazendo aí? Incomoda um pouco, mas se não for assim a gente não tem essa vista maravilhosa, não é? Dessa bela cidade, dessas belas represas que a gente tem. E que água de coco que nada. Para o Sr. José, nada melhor que uma cervejinha trincando para amenizar as altas temperaturas de Três Lagoas. Sr. José, eu vi que nesse calorão todo o senhor não dispensa uma cervejinha gelada, né? Sem chance não. Isso aqui é... Para refrescar tem que ser cerveja. Tomar água de coco para mim não serve não, tem que ser a cerveja. Cervejinha bem gelada ameniza o calor. E daqui está bem congeladinha mesmo, nossa, é uma delícia. Desce que nem água. E esse calorão incomoda? É um pouco, mas eu gosto do calor, eu prefiro o calor, eu não gosto de frio não. No calor dá para tomar uma geladinha, né? É, no frio, mas no frio também dá, né? Aí no frio nós tomamos uma mais quentinha, né? Aí vai, vai, a cachaça. Ê, Antônio Luiz, olha aí. É, a cervejinha vai bem, né, Antônio Luiz, nesse calor gelado, né? É, o problema é que quando, no caso, uma cachaçinha ou uma cervejinha tem álcool e álcool desidrata. Então a gente tem que ir devagar com isso aí. Uma cachaça nesse calor, misericórdia, uma branquinha nesse calor, pelo amor de Deus. Ô louco. Cerveja vai, né? Mas, a branquinha não, hein? Mas é, é isso aí, o pessoal, né, cada um arruma um jeitinho para se hidratar, para refrescar nesse calorão. E que calor tem feito em Três Lagoas, hein? Antônio Luiz gosta também, né? Antônio, uma cachaçinha, né? É, não. Uma cervejinha, um chope. A branquinha não, 51 não. De vez em quando. Olha, olha que eu entrego. Ai, gente, sextou, né? Hoje é sexta-feira, 6h49 agora, 6h49. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega com informações para a gente a respeito de apreensão de veículos, droga também. Henrique Neto, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois bem, e a Polícia Rodoviária prendeu dois motoristas com veículos roubados, furtados. A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois motoristas com veículos roubados na BR-262, próximo à Água Clara. Um dos casos foi na madrugada de ontem, quando os policiais fiscalizavam a rodovia e abordaram a picape. O motorista e o passageiro levantaram suspeitas durante a abordagem. Após as vistorias, a equipe descobriu que o veículo possuía registro de roubo de junho deste ano em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E, então, a outra ocorrência registrada foi na quarta-feira, quando os policiais abordaram o caminhão com o Volkswagen 15190. Durante uma vistoria, a equipe descobriu que o caminhão possuía um registro de roubo desde o último domingo, dia 10, na capital paulista, São Paulo. Os motoristas foram presos e encaminhados à Polícia Civil de Água Clara e ficaram à disposição da Justiça. E o canil aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas ontem cumpriu mais um serviço. A guarnição de canil na data de hoje descobriu aqui o seguinte, em Brasilândia foi feita uma fiscalização em veículos por volta das 21h40 de ontem e o trabalho que foi concluído já na madrugada de hoje conseguiu apreender ali próximo ao quilômetro 25 da rodovia no córrego azul nas proximidades de uma fazenda eles estavam ali fiscalizando quando então abordaram o veículo Renault Logan na cor preta com placas de Mato Grosso do Sul o bloqueio ali durante o acompanhamento tático porque o veículo acabou se evadindo e não respeitou a ordem de parada foram abordados a cerca de um quilômetro ali um veículo e dois ocupantes e eram dois rapazes e três garotas que durante o procedimento de busca minuciosa foi encontrado dentro da mochila de uma das pessoas seis pedaços de pasta base de cocaína que pesou 541 gramas a proprietária da mochila disse que pegou a droga em Campo Grande e relatou que havia trazido uma quantia de 98 gramas de cloridrato de cocaína e teria repassado ao condutor do veículo aí caiu a casa de todo mundo diante dos fatos as pessoas e o veículo foram então encaminhados à delegacia de Brasilândia onde o Canil conseguiu ali fazer uma varredura no veículo através dos cães falejadores e descobri essa droga ali numa mochila e também uma parte que estava escondida dentro do veículo aí então só restou aos policiais fazerem ali uma busca minuciosa onde encontraram também balança de precisão aí o pessoal acabou dizendo que tinha mais ali no bolso de uma bermuda quer dizer estava todo mundo carregado tinha cocaína tinha entorpecente avulso tinha ali as barras de cocaína diante dos fatos foram levados até a polícia judicial em Brasilândia onde acabaram ali todos enquadrados pelo tráfico de drogas e agora neste momento estão sendo feitos ali os trabalhos cartorários e deverão ser enviados para as delegacias e respectivamente para os presídios da nossa região depois é claro de uma decisão aí da justiça caminhões e droga apreendidos nas últimas horas na região de Três Lagoas eu volto com você nos estúdios Ana tá certo Henrique Neto obrigada pela tua participação e já já gente o Henrique Neto volta nós vamos conversar ao vivo daqui a pouquinho com o treinador viu que foi vítima de tentativa de homicídio um árbitro um empresário aqui de Três Lagoas atirou contra este árbitro depois de uma partida de futsal no ginásio municipal de esportes daqui a pouquinho a gente vai conversar com esse treinador para a gente tentar entender melhor o que aconteceu a gente entrou em contato com o empresário também com esse treinador mas não atendeu as nossas ligações e eu quero deixar aqui inclusive já aberto o espaço para que esse treinador também possa se pronunciar sobre esse caso viu gente que é lamentável já pensou as pessoas aí armadas começar a atirar no meio da rua atirar nos outros já pensou se a moda pega hein gente daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto 6h54 6h54 Antônio Luiz vamos falar agora da promoção que é o maior sucesso a promoção Piques Verde Amarelo que vai sortear hoje 500 reais Antônio Luiz já pensou ganhar quentão na sexta-feira a sexta vai ser boa vai ser muito boa maravilha hein olha e não é só 500 viu Ana são 1.200 reais que o grupo RCN está sorteando através da TVC da Cultura FM e da Band FM e esse prêmio está dividido assim 500 reais para você que faz suas compras aqui no comércio nas empresas que são parceiras do Piques Verde Amarelo 200 reais para o vendedor né que participou ali naquele momento e mais 500 reais para você que participa aqui da programação da Cultura FM da TVCHD e também está ligado e não Legenda Adriana Zanotto 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 E acompanhamentos Legenda Adriana Zanotto 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 Tem palmeirinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto